A vítima identificada como José Rodrigues dos Santos, de 42 anos, estava dentro desse coletivo que faz linha para o bairro Terezina Sul, quando reagiu a um assalto. O crime aconteceu nesse trecho da avenida Goitacazes, Vila Irmã Dulce, Zona Sul de Terezina. Ele entrou ali no Clube dos 100, segundo os condutores do veículo e outros testemunhos, e os bandidos entraram lá também. Aqui na subida da entrada da Irmã Dulce, eles anunciaram o assalto. Justamente eles queriam fazer aquele arrastão dentro do ônibus, um raspo, e ele esboçou a reação, armado com a chave de fenda, e os bandidos estavam com arma de fogo, dispararam dois tiros, tirando a vida dele imediato. Policiais do 6º Batalhão da Polícia Militar fizeram diligência e identificaram um suspeito que foi preso na Vila São José. Ele foi levado para a Central de Flagrantes. Segundo a polícia, a busca pelos outros suspeitos continua. Os policiais da homicídios e investigadores já estão no campo, tem imagem interna do ônibus, eu já solicitei que fosse pegar lá na empresa, e que eu acredito que nas próximas horas a gente está com esse dormeante preso.